As meninas hoje têm acesso à farmacinha de casa porque estão maiores. A mãe delas, a Gleiciane, conta que desde que eram pequenas, explicou sobre os riscos de se intoxicar com remédios. Enrola seu tipo de cozinho, pode ser mortal. Paracetamol, dipirona, ibuprofeno, xaropes antialérgicos, remédios que estão em praticamente todas as casas e apesar de não precisar de receita médica, podem se intoxicar crianças com facilidade. Isso sem falar daqueles que sobram depois de um tratamento. Geralmente as caixinhas de remédio, principalmente as infantis, são coloridas, o remédio às vezes tem cheiro, tem gosto, tem cor, agradáveis. Então o armazenamento correto das medicações é muito importante. E lembrar que também as crianças podem se intoxicar com medicações de adulto. Então não é porque você está usando o seu remédio que você não vai guardar. Então, mesma maneira, guarda o seu remédio na caixa do seu remédio, colocar de preferência em armários trancados, ou se o armário não for trancado, colocar numa altura que a criança não consiga alcançar, mesmo se ela conseguir utilizar um banco, uma escada. A Nayane é farmacêutica e diz que recebe muitos pais na farmácia querendo comprar remédios indicados por vizinhos e amigos. Isso pode terminar em intoxicação. Às vezes o medicamento que ele vai utilizar não pode, porque o filho dele faz uso de outra medicação, que em associação pode levar a uma intoxicação do filho dele, causar a piora do quadro dele, ou até provocar uma outra doença que não era a que ele queria tratar. Automedicação, remédios assim colocados em locais de fácil acesso, estão entre as situações que favorecem os acidentes desse tipo. Aqui em Goiás, por exemplo, de acordo com a Secretaria de Saúde, entre os anos de 2023 e 2024, foram registrados quase mil casos de intoxicação justamente com as crianças. Notou que o volume do remédio está menor, notou que a cartela está vazia, entrar em contato imediatamente com o pediatra ou levar a um serviço de emergência. Também pode-se buscar ajuda no Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás, o Ciatox. O telefone é o 0800-646-4350. É importante se atentar à dosagem, mas seguir a riscos horários é essencial para que o remédio não se torne um veneno. É imprecedível você seguir os horários, a dosagem certinha, para a eficácia do próprio remédio e também para evitar esse problema de intoxicação. Porque às vezes uma dosagem errada ou não cumprimento do horário pode gerar uma intoxicação e até mesmo a não eficiência do medicamento. O pediatra explica que no caso de medicação oral, uma maneira segura de administrar é com a ajuda de uma seringa. Quando a gente vai usar os líquidos, principalmente medicações líquidas, a seringa vai ajudar a você dar o volume exato que foi prescrito pelo médico. A ingestão de um medicamento inadequado ou em uma dosagem errada pode trazer problemas seríssimos à saúde dele. Então isso é muito sério e muito perigoso também. Tchau. 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 Tchau.